Então, gente, pra nossa coalhada, né, com apenas um ingrediente, vamos precisar de uma vasilha, a peneira, né, pra gente poder peneirar, claro, uma vasilha, gente, que tem a tampa. E o ingrediente principal mesmo é o leite, aqui no caso, tem dois litros de leite, eu vou agora passar ele pela peneira, né. Pronto, já passei pela peneira, agora iremos fechar bem, viu, e vai ficar por alguns dias aqui dentro, assim que estiver no ponto, eu mostro pra vocês como a nossa coalhada ficou, e nada, viu, de ficar abrindo pra ver, tem que ficar fechado, mas assim que chegar no ponto, vou falar a quantidade de dias que essa ficou pra poder coalhar, coalhar dá uma delícia, né. Aí eu volto e mostro pra vocês como ficou, ok? Vocês guardem um lugar, vou mostrar que já tem uma ali que a gente colocou pra coalhar, já tem, faz um dia hoje. Pronto, essa aqui, faz um dia hoje que a gente colocou pra coalhar, que eu falei, ai, mãe, não acontece de comer coalhada? Ela falou assim, eu também. Então a gente colocou aqui, tem dois litros de leite aqui, ó, que a gente colocou pra coalhar, faz um dia hoje. E a outra tá aqui dentro, né, eu vou deixar essas aqui, que eu vou mostrar pra vocês como vai ficar depois de alguns dias, como é a nossa coalhada, com apenas um ingrediente. No final, né, depois de coalhada, se você quiser colocar açúcar, você coloca pra comer, né, com açúcar, mas se quiser sem. Então tá aqui, amor, depois de alguns dias, amores, eu vou mostrar pra vocês como ficou a nossa coalhada. Gente, esse leite aqui que a gente colocou pra coalhar, que eu mostrei pra vocês, tá aí no vídeo? Faz dois dias hoje, eu vou ver se ele já coalhou, né, porque o outro tá ali. Hoje faz um dia que ele tá ali coalhando ali dentro, e eu vou ver se esse aqui ele já coalhou. Então, desde o dia que a gente colocou, gente, pra coalhar, pra virar uma coalhada, a gente não abriu, tá? Não pode abrir. Então, olha aí. Será que ele já coalhou? Ah, já sim, galera. Isso aqui já coalhou, ó. Vou mexer aqui. Mostra pra vocês. Olhem aí, gente, já virou uma coalhada. Olha. Olha que cremosidade, gente. Que bela cremosidade. Gente, olha aí. Tem gente que gosta de comer assim, né, nesse jeito aqui. Mas eu gosto de comer com açúcar. Colocar açúcar e comer. Então, olha aí essa coalhada como ficou. Ó, que delícia. Eu vou comer agora um pouco. Então, quando o outro ficar pronto, provavelmente amanhã, ele já coalhou também. Eu volto e mostro pra vocês como o outro ficou. Tá bom, meus amores? Vamos ver, né, gente, se a nossa coalhada, ela coalhou, né? Vamos ver. Será? Coalhou, gente? Olha aí. Nossa, que delícia de cremosidade, gente. Olha. Bem cremosa a nossa coalhada, ó. Coalhou, gente. Ó, esse aqui ficou dois dias, tá? Pra esse leite coalhar, pra virar a nossa coalhada. Olha aí. Nó, que cremosidade. Gente, olha isso. Dois dias que demorou pra coalhar. Então, aqui, gente, aqui em casa a gente come com açúcar. Daqui, né, a gente vai colocar em outro recipiente. Ó, deixa aqui mesmo, tá? Mas tem um pouco de soro ainda, ó. Então, a gente vai tirar. Então, eu vou colocar em outro recipiente. Mostra pra vocês como ficou. A gente leva pra gelar, né? Deixa na geladeira. Tem gente que gosta sem açúcar, né? No caso, aqui em casa, a gente come com açúcar. Então, deixa eu passar pra outra vasilha e mostro pra vocês. Pronto, meus amores. Olha, eu passei pra cá, pro nosso outro recipiente, pra vocês verem. Olha aí. Demorou dois dias, gente, pra esse leite coalhar. E sobrou líquido aqui, olha. Deixa eu mostrar. Sobrou líquido aqui, eu vou, acho, fazer doce. Com esse líquido aqui. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa coalhada caseira. Com apenas um ingrediente. Agora, leva pra gelar, né, gente? Só o leite. Levar só o leite mesmo. Mais nada. Não coloca nada. Não coloca nem vinagre, nem nada pra coalhar de jeito nenhum. Nem aqueles coalhos, não. É só o leite mesmo. Deixar bem tapado durante dois dias. Em um recipiente que ele vai coalhar. E vai virar essa coalhada. Agora, levar pra geladeira, esperar gelar e depois comer. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Não esqueça de deixar seu like. Compartilhar com seus amigos. Ativar o sininho pra receber todas as notificações. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Obrigado.